O Fernandinho é uma peça muito importante para esse meu start na minha nova carreira como treinador. Em fevereiro desse ano, quando eu comecei atrás dos cursos de treinador e querer voltar a estar no meio do futebol, dois jogadores em que eu voltei a ter contato, que eu sempre tive uma boa relação, só que todo mundo sabe, o jogador de futebol vai migrando para vários lugares, a gente não para. E esse contato acaba se esfriando. E em fevereiro eu mandei uma mensagem para o Fernandinho e mandei essa mensagem e falei Fernandinho, posso ir até Curitiba? Eu estava em Blumenau, posso ir até em Curitiba te encontrar para a gente tomar um café e tu me contar o que vocês faziam, como é que era o guardiolo, o dia a dia e tal. Eu queria encher ele de perguntas, ele falou assim, com o maior prazer vem para cá. Então em fevereiro eu vim, fiz um bate-volta, vim de Blumenau até Curitiba, a gente se encontrou num café. Eu mexo pouco nas redes sociais, mas tem momentos assim que eu gosto de registrar e esse café está registrado lá com o Fernandinho. E quando eu estou indo embora no estacionamento, eu perguntei para ele, ô Fernandinho, o que é outra coisa que tu gosta de fazer, um hobby sem ser o futebol? Daí ele me disse assim, fazer isso, falar de futebol. E eu via que enquanto eu perguntava para ele, ele respondia com entusiasmo e eu fui me sentindo, pô que bom, então vou continuar com as minhas perguntas. E no estacionamento ele falou assim, Ivano, vai, faz os cursos e o futebol precisa de gente assim que nem você e tal. E aquilo me deu uma motivação ainda maior. E logo após isso, passou acho que uns três meses, o Léo já tinha me falado, olha a gente tem interesse no teu perfil e tal, surgindo uma vaga, é tua. Falou assim, exatamente assim. E aí estou aqui.